A Comissão de Registros Históricos da Câmara de Marília tomou posse com a mesma composição de 2023. O vereador doutor Eliageca vai ser o presidente pelo segundo ano consecutivo. A cerimônia aconteceu na biblioteca da Câmara. É uma grande alegria poder estar novamente presidindo essa tão honrosa Comissão de Registros Históricos. Como eu digo, são os guardiões da nossa história, são eles que preservam a nossa história. Então, a oportunidade de tê-los me mantido nesse ano é o agradecimento que eu tenho a todos da Comissão de Registros Históricos e também ao nosso presidente da Câmara, Eduardo Nascimento, pela oportunidade, juntamente com a diretora da nossa Câmara, a Carla, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, dando a sequência do nosso trabalho dentro da presidência da Comissão de Registros Históricos. A cerimônia contou com a presença dos vereadores Rogerinho, que representou o presidente da Câmara, Eduardo Nascimento, Ivânia Ramos. É uma alegria para a Câmara Municipal de Marília ter o doutor Eliageca no segundo ano consecutivo na presidência da Comissão de Registros Históricos da cidade. Ele vem desenvolvendo um trabalho de excelência com todos os membros da comissão e hoje a Câmara, através do presidente Eduardo Nascimento, decidiu por unanimidade que o doutor Ajéque seja o presidente novamente. E nesse dia de hoje está tomando posse novamente, ele que é um vereador com primeiro mandato, mas vem realizando um trabalho grande na cidade de Marília e mais que merecidamente foi uma excelente escolha do presidente da casa estar colocando o doutor Eliageca como presidente da Comissão de Registros Históricos. Então nós só temos que parabenizar o vereador e desejar a sorte e que conte com a Câmara Municipal. A comissão completou 40 anos em dezembro de 2023 e possui mais de 600 registros de depoimentos dos pioneiros da cidade. A diretora-geral da Câmara, Carla Fernanda Vazquez Farinazzi, destacou que a permanência de Eliageca na presidência foi um pedido dos membros da comissão. O pedido foi confirmado pelos membros. Excelente notícia, porque além da competência que o doutor Eliageca tem nos seus trabalhos, conosco, seguindo toda aquela parte que nós temos que seguir, ele é de uma alegria, ele é prestativo. E então ele trouxe para nós um revival, uma alegria muito que é pertinente ao jeito que ele é, juntamente com os trabalhos, né? Que a gente tem feito muitos trabalhos, muitas realizações. Ele tem levado o nome da Comissão de Registros Históricos por toda a cidade, que ele tem homenageado vários profissionais de todas as áreas. Porque se nós somos detentores e preservadores da história de Marília, não é só da história de antanho, né? De antigamente. É da história que se começa hoje também, assim como a posse dele, pelo segundo ano consecutivo. E esperamos que continuemos esse ano fazendo os mesmos trabalhos do ano passado e mais. Mas sempre eu tenho certeza, com esse entusiasmo, essa alegria que ele nos traz.